Oi gente, eu sou a Celeste Lima, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de novidades, tá? Fiz essa comprinha aqui online, olha só, a caixinha tá bem recheada, eu já abri porque tá com uns dias que eu recebi essa caixinha, não tinha conseguido ainda postar na loja, e aí, né, como tava com alguns dias que eu tinha recebido, não tive como postar, aí eu abri logo, conferi, já postei, certo? E aí agora, coloquei tudo de volta aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Dessa vez não deu pra mim mostrar assim, né, reagindo em primeiras impressões, né, como eu gosto de fazer, abrir a caixa e conferir juntamente com vocês, mas graças a Deus veio tudo certinho, e olha só como tá lindo, né, de cara, veio bem embalada, essa é a segunda vez que eu compro nesse fornecedor, e tô gostando bastante da variedade que eles têm, o preço de alguns itens é melhor, o atendimento ótimo, então, segunda vez que eu tô comprando, e vamos lá, né, mostrar aqui as novidades, não vou aparecer nesse vídeo e mostrar aqui rapidinho, tá bom? Porque ainda vou colocar o preço, já sei o preço de tudo, mas ainda vou tá precificando. Aí, ao abrir a caixa, veio uma notinha, eu já tirei, certo? E aí eu pedi, olha, essa escova acolchoada, que ela é ótima, da Escopel, muito confortável, de ótima qualidade. Eu, na primeira compra que eu fiz com eles, eu tinha trago duas unidades, veio até nessa estampa, e aí a cliente comprou as duas, eu acho que até comentei com vocês. Aí eu pedi três unidades, não, é, ressaltei nada de estampa, deixei eles vierem aleatório, da outra vez eu tinha pedido que enviasse as duas nessa estampa, dessa vez eu quis variado, não pedi cores não, sabe? Mas eles, quando pedem, a primeira vez que eu pedi as cores, veio tudo ok. E olha só, enfim, pedi três unidades dessa escova, olha que linda. Olha essa estampa, muito linda, vendo essa outra estampa aqui. Certo? Já dei aqui, a vinte e quatro reais mesmo, tem um lucro legal. Aí, gente, eu tô com um celular carregando aqui, ó. Aí, a paleta veio bem embalada, veio aqui, ó, certinho, veio em perfeito estado. Então, ó, pedi duas escovas nesse modelinho aqui, certo? Não sei se tem o nome dela aqui, não, mas enfim. Foi em cores aleatórias também, ó, veio uma rosa, pink, neon, achei linda essa cor. E essa verde, também é bem confortável ela, tem essas aspas aqui, gostei bastante. O preço também foi ótimo, vendei a doze reais essa escovinha ali. De pente, dois modelinhos que tava tendo procura. Aí, eu trouxe esse modelo aqui, ó, que ele é ótimo pra fazer penteado, né? Também é da Scobell, ó, uma marca bem conhecida e boa. Não é aqueles plásticos bem, aqueles plásticos secos, né, que ficam desconfortáveis, eles são bem macios. Pedi cinco unidades aí, foi cores aleatórias também, ó, veio rosa, azul, vermelho. Deixa eu colocar aqui. Ó, mais rosa, vermelho. E pedi esse modelinho aqui também, que saiu tão baratinho esses pentes. Ó, também da Scobell, bem confortável. Aí veio essa cor laranja, também foi cinco unidades. Então, esse verde, esse rosa, olha, bem lindo. E mais essas duas cores, verde e laranja. Aí pedi também pra ter uma peção mais baratinha aqui, de pó. Esse aqui é o pó bananinha da Vivai, ele é bem pequenininho, 3 gramas. Achei bem fofinho. Eu vou vender aqui a 10 reais, ó, uma ótima opção, né, pra quem não utiliza muita maquiagem, ou quer levar na viagem de itens pequenos, né, não ocupar muito espaço. Aí eu pedi seis unidades dele, certo? Vou colocar aqui, ó. Pedi aqui, eu tive de trazer esses glóis, vai na bolsa, na primeira vez, faz um tempinho. Era aquela embalagem antiga, que a tampinha era até preta. E aí eu pedi, olha, dois de cada, foram doze unidades. Tinha pedido da cor um ao seis, só que aí não veio a cor quatro. Ao invés de vir a quatro, veio quatro na cor cinco. Acho que foi engano, mas tudo bem, ó. A cor é muito bonita, essa daqui. Foi só esse o único erro. Eu acho que não perceberam, mas está tudo bem isso. Olha, eu achei muito lindos. Também vai sair a dez reais, esses glóis, olha as cores. Lindo, lindo. Esse vermelhinho, mas não é muito forte eles. Achei lindo também esse marronzinho. E as demais cores foram doze. Pedi também manteiga de cacau. Já tive de trazer essa manteiga de cacau. No fornecedor até, quando eu trouxe, comprei um pouco mais caro. Aí aqui eu vou vender as cinco, elas aqui, ó. Sabor chocolate, pedi quatro nesse sabor chocolate. Colocando aqui do lado. E quatro no sabor cereja. Eles são bem cheirosos. Mas vou vender a cinco reais. Olha só, pedi também essa novidade da Vivay. Que é o Lip Glow, certo? Achei a embalagem muito linda. E eu pedi três unidades dele, vou vender a doze. E olha só o tanto de batons que eu pedi. Foram treze unidades, tá? Certo? Esse batom é o batom mate mais o Lip, mais o Top Coat. Que é um gloss, em color. Aí veio três unidades. Tem seis tons. Pedi dois de cada tom. O que veio a mais é porque eu pedi pra mim. Pra mim, tipo, testar. Eu pedi até nessa cor, que é a cor 1. Veio três nele, porque um eu vou ficar pra mim. Eu pretendo mostrar usando, né? E eu também queria um batom nessa cor aqui, ó. Achei lindo. E eu quero saber também, certinho, se esse gloss arde ou não nos lábios, certo? Porque teve um do de gloss que eu trouxe aqui. Eu pensei que ele não ardia e ele arde. Fui saber quando a cliente usou. Mas foi de boa. E aí eu vou mostrar pra vocês, certo? Aqui a cor 1. Coloquei aqui na ordem, que é até pra quem quiser levar pra sua loja e ver, né? Se não quiser levar as seis cores, aí vê aqui a cor que sai mais aí. Essa aqui é a cor 1, mas pra um rosê. Eu achei perfeito. Essa aqui é a cor 2, olha, um rosa. Muito lindo. Tenho muita dúvida. Eu queria que eu pudesse ficar com o de cada, né? Mas, enfim. Escolhi só essa cor porque eu não tenho. Ó. Essa aqui é a cor 3, vermelho. Aqui também é um tom de vermelho mais escuro, ó. Cor 4. Esse aqui é a cor 5, olha, um rosa também, bem lindo. Um pouquinho mais claro, esse rosa. Esse daqui é mais escuro. E essa daqui é a cor 6, olha que vermelho lindo. Mais escuro. Achei muito bonita a embalagem. E eu vou vender aqui a 15 reais. Eles foram um preço ótimo. Já mostro pra vocês essa paleta, que eu tô apaixonada. Eu já achava linda por foto, pessoalmente, mas ainda. Ó. Pedi um pacotinho desse lápis universal, certo? Que eu tive de trazer. A primeira vez eu trouxe algumas unidades e saiu muito rápido. Pedi o pacotinho que saiu bem barato. Não saiu nem a 20 reais ele, o pacote. E também pedi porque tava tendo procura de clientes querendo só o lápis preto. Que eu tinha aqui, o branco e o preto, né? O duo. Aí tava tendo procura só pelo preto e eu trouxe o pacotinho. Vendo esses lápis a 5 reais. E vamos lá, né? Por último, eu vou mostrar aqui pra vocês essa paleta da Sabela. Acho que é a onde você já deve conhecer a paleta Cinderela. É muito perfeita. A embalagem dela eu achei muito linda. Eu tirei o plásticozinho dessa pra poder mostrar, né? Pra cliente ver pessoalmente. Gente, olha que linda. Quem já conhecia essa paleta? Eu achei muito bonita demais. Essa é linda, ela é bem pesada. O tamanho dela é grande. E ela vem em espelho. Vou abrir aqui certinho. Ela vem um plástico de proteção, né? Aí vem o espelho, que eu achei esse espelho bem grandinho. Quase o tamanho da paleta. E até que não foi tão caro, né? Por vir um espelho, por vir várias sombras com glitter. E veio sombra marmorizada. Linda, veio até uma sombra cremosa. Cremosa. Aí esse tom aqui que é quase um branquinho, mas não é branco. É bem parecido, né? E olha essas coisas. Eu achei muito bonita. Bem usável. Foi um tom de marrom. Achei linda demais. E ela é bem pesada, viu? Muito bonita. Eu pedi duas unidades dela. E eu vou vender aqui a 50 reais. Por isso dela foi bom. E pra mim o frete saiu ótimo. Deu 63 itens. Pelo frete 15 reais. Mas aí ficou 21 centavos em cada item. Aí saiu muito bom. E dá pra me vender nesse preço. Por isso. Alguns itens vão ser bem baratos. Porque o frete foi bom. O preço dos produtos também. Ó, vendei a 10. E essas foram as novidades, certo? Eu gostei bastante. O único erro foi só a cor do Gloss. Não veio a 4, né? Eles vieram 5. A cor 5, né? 4 unidades. Mas tudo bem. Pra mim foi de boa. E eu gostei bastante das comprinhas. Da qualidade das escovas e tudo. E é isso. Comenta aí o item que você mais gostou. Se já conhecia essa paleta, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Preciso aparecer mais vezes. Mas é porque tá muito corrido. E sempre quando der, né? Vou aparecer aqui e mostrar pra vocês. Eu tive de trazer... Eu fiz uma compra, aliás. De carnaval. Pra comprar glitter, pigmentos e tudo. Mas não deu pra me mostrar aqui. Mas foi muito bom. E é isso. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.